Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Rogério da IT Mastercloud. Bom, hoje eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês como é que vocês realizam a instalação do PowerShell dentro de um ambiente em Linux. Talvez para muitos isso vai soar de uma forma meio ruim, principalmente para aqueles que trabalham com um sistema operacional único, seja ele Windows, seja ele Linux. Mas hoje, cada vez mais nós temos essa integração entre as ferramentas e a necessidade de muitas vezes tanto ter conhecimento, como também saber utilizar as ferramentas. Então, caso você domine bem o PowerShell e tenha necessidade de cada vez mais de trabalhar com o Linux, se sentir à vontade, você pode pegar e disponibilizar o PowerShell diretamente dentro do ambiente Linux. Assim como você tem hoje compatibilidades internas também, de comandos do próprio Linux dentro do ambiente Windows e vice-versa. Então, o procedimento a ser utilizado, nós temos aqui dentro do próprio site da Microsoft, nós temos aqui um procedimento para instalar o PowerShell no Linux. E dentro desse procedimento, aqui tem várias formas de você realizar essa instalação, seja através de um repositório, seja através de download direto. Então, temos para versões diferentes, seja ela Debian ou para versões de CentOS, Ubuntu, Alpine, OpenSUSE, Fedora, então temos uma quantidade grande de versões que você pode estar utilizando. Eu vou utilizar esse meio aqui, que é a instalação através de repositório. O que ele faz? Primeiramente, você vai ver que ele realiza um Wget para realizar o download do repositório. E logo na sequência, ele registra esse repositório apontando diretamente para a Microsoft. Logo na sequência, ele faz um update para obter a lista de novos pacotes que estão presentes no repositório. E na sequência, ele faz a instalação do PowerShell. Para inicializar ele, nós vamos ver na sequência, basta você chamar o comando pwsh. Vamos lá, vamos partir então para a instalação. É muito simples o procedimento, tá? Bom, realizando o procedimento passo a passo, já estou aqui dentro de uma máquina com Debian. E nós temos, esse aqui é o Debian 10, tá? Dentro do terminal, já logado diretamente como root. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar a informação referente ao repositório. Então, ele dá um Wget para fazer o download. Fez o download desse pacote .deb, está presente aqui dentro da pasta. Próximo passo seria você dar um dpkg-i, nome do pacote, para fazer a instalação dele. Pronto, pacote instalado. Uma vez que ele está instalado, se você entrar dentro do etc. apt-sources.list.d, aqui você vai ter exatamente o seu repositório. Um cat nele, você vai ver exatamente ele apontando, fazendo referência e apontamento para o site aqui da Microsoft. Vou dar um apt-update, para ele fazer a atualização, ir lá nos repositórios e pegar a lista atualizada dos pacotes que estão presentes lá. Terminou, você pode fazer um apt-install-y-powershell. Feito esse procedimento, aí ele vai começar a realizar o download do pacote, das suas dependências e também a instalação. Uma vez que nós terminamos de fazer a instalação, agora você pode chamar o PowerShell através do pwsh. Digitou pwsh, aqui ele vai fazer a conexão à versão do PowerShell versão 7.1 e aqui você pode ver que ele já está dentro do PowerShell, permitindo que você realize os primeiros comandos. Então, quem já tem vivência dentro do PowerShell, vai saber que ele tem compatibilidade, inclusive, com diversos comandos que você tem dentro do Linux, como, por exemplo, comando ls, comando cd, onde você pode estar alternando entre os diretórios. Só para você ter uma ideia aqui, nós temos aqui a possibilidade de você dar um getCommand e ele trazer para você todos os comandos que você pode pegar e estar utilizando. Mudei aqui a cor para ficar mais fácil a sua visualização. A cor anterior, ela não trazia para você uma visualização tão clara, devido a algumas sintaxes que ele utiliza de tonalidades mais claras. Mas, se você realizar o comando aqui, getCommand, tab, ele completar, você pode pegar e dar um Enter. Com isso, ele vai trazer para você uma série de comandos que você pode pegar e estar realizando dentro de getItem, newItem, getServices, já baseado exatamente dentro do Linux, trazendo todas as informações pertinentes exatamente ao Linux. Vou demonstrar para vocês alguns rápidos exemplos aqui, só para você ver a equivalência que você tem entre eles. Por exemplo, caso você queira utilizar uma listagem, trazer uma listagem do conteúdo do diretório atual, você consegue utilizar o comando getTildeItem. só de você fazer isso aqui, ele traz para você a listagem. Ele é equivalente a exatamente você utilizar o comando ls dentro do Linux. Se você quiser ver o conteúdo de um determinado arquivo, você tem um getContent, por exemplo, barra etc.pswd, o que seria equivalente no Linux a você fazer o comando get. Olha só para você ver, tanto é que você tem aqui também, presente o comando get, que permite você fazer esse tipo de visualização. Qualquer tipo de ajuda, caso você necessite, você pode rodar o comando getHelp. Então, por exemplo, poderia fazer um getHelp no getContent, por exemplo, para eu saber um pouco mais sobre ele. Aí ele vai trazer para você a ajuda, que é como se fosse o comando man. Você executar o comando man no getContent. Aqui ele não tem entrada para o comando man, Então, você utiliza diretamente o comando do getHelp para você fazer isso aí. Limpeza de tela, onde você poderia estar utilizando o comando clearhost para fazer uma limpeza, nós utilizamos o comando clear ou então o ctrl-l dentro do Linux. E assim por diante, os outros itens, desde você fazer cópia de arquivos, copyItem, moveItem, removeItem, getLocation, por exemplo, para saber o local onde você está. Você poderia estar utilizando o getLocation. Para você acessar um determinado diretório, você tem a opção do setLocation, onde você pode pegar e falar que você quer acessar um determinado diretório. E assim por diante, diversas outras opções que estão presentes e você pode pegar e estar utilizando. Eu gosto bastante do getProcess, onde você consegue ver os processos atuais. Então, aqui ele já traz uma listagem simplificada para você, as informações referentes aos seus processos, uso de CPU, uso de memória, número de identificação do processo. Então, ele já consegue trazer para você essas informações. Pessoal, tem muita coisa a ser explorada aqui. Então, para vocês que dominam o PowerShell, isso sempre é tranquilo agora, uma vez que ele está instalado, fazer toda a parte de gerenciamento. Espero que tenha contribuído com vocês, dando um pouco mais de visibilidade dessa interoperabilidade entre os dois sistemas operacionais que é realizado hoje e que é muito comum. Grande abraço a todos e até a próxima!